É lamp, é lamp, é lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Lá no sertão, cabra macho não ajoelha Nem faz parelha com quem é de traição Puxa o facão, risca o chão que sai sem telha Porque tem vez que só mesmo a lei do cão É lamp, é lamp, é lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Enquanto a faca não sai toda vermelha A caboeira não dá sucesso não Revira, puxa, tripa, corno, corta orelha E nem já fez virgulino capitão É lamp, é lamp, é lamp, é lamp, é lampião Já foi-se o tempo do fuzil papo amarelo Pra se bater o poder lá no sertão Mas Lampião disse que contra o flagelo Tem que lutar com o parabelo na mão É lamp, é lamp, é lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Falta o cristão Falta o cristão aprender com São Francisco Falta tratar o Nordeste como o Sul Falta outra vez lampião, trubão turisco Falta feijão em vez de mandar caro falei Falta nação acender seu candeeiro Falta chegar nas gozadas lá de sul Falta o Brasil descobrir seu som primeiro Mato, lele, carimbó, maracatu É lamp, é lamp, é lamp, é lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Falta o cristão Falta o cristão aprender com São Francisco Falta tratar o Nordeste como o Sul Falta outra vez lampião, trubão turisco Falta feijão em vez de mandar caro falei Falta nação acender seu candeeiro Falta chegar nas gozadas lá de sul Falta o Brasil de Jackson do pandeiro Mato, lele, carimbó, maracatu É lamp, é lamp, é lamp, é lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado É lamp, é lamp, é lamp, é lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado